Renato Repórter Show, estamos aqui na Ré Brasil, estamos com a Erika, que é da Fismatec. A Fismatec tem um novo produto aí, uma nova máquina, que faz para tirar celulite, um monte de coisa. A Erika vai explicar essa história para a gente. Olha, Erika, conta um pouquinho desse produto. Isso mesmo, nós temos o e-book, que é uma plataforma de tratamento, onde a gente dá uma gama de tratamentos para estar fazendo na clínica. Então, contamos com a depilação definitiva, rejuvenescimento, manchas, vascular, acri. E além disso, ele também tem a criofrequência. Bacana. Vamos ver, aplicando na modelo agora, vamos ver. O que é isso aí, Erika? Para quem não entende, o que é esse produto que você vai aplicar? Isso aqui é uma glicerina líquida neutra, que é a que nós vamos utilizar para estar conduzindo o equipamento. Bacana. Olha lá, qual a modelo? Qual é o seu nome? É verdade. E é frio? Está tudo bem aí? Tudo bem. Eu fico nervoso com essas coisas. Homem não tem coragem disso. E agora, o que é isso que você vai fazer? Então, aqui nós vamos utilizar o tratamento em gordura localizada, tá? Embora também demos o manipulo, que ele trate o facial, esse aqui nós vamos trabalhar a gordura localizada. A sensação que ela terá nesse procedimento é um calor intenso interno e externo frio de menos 10 graus. Esse choque térmico, ele vai promover uma retração de tecido, onde nós temos a diminuição de gordura localizada, mas resultado em placidez também. Bacana. E é indolor, né? A sensação de gordura, não é? Não. Bacana. Ele é o quê? É um laser? O que é exatamente? Não, a filofrequência ela trabalha através de ondas eletromagnéticas. Certo. Certo. Onde ela emite menos 10 graus de esterto e interno de 55 a 60 graus. Bacana, legal. Bom, quem quiser saber mais dessa história é só entrar no site da Pismatec. Qual que é o site? Alguém sabe aqui? Vem cá, vem cá minha amiga. Vem cá. Sabe o site, é? Sim. A Erika própria sabe. Desculpa. Vamos lá. É www.pismatec.com.br ou entrar em contato pelo telefone 11 2546 6128. A fábrica é aonde? Nós estamos localizadas na Zona Leste de São Paulo. Bacana. Obrigado, Erika. Obrigado, nossa amiga modelo aqui. Qual é o seu nome mesmo? Natália. A Natália. E vamos ver, vamos acompanhar. Vamos ver como ficou. Eu vou sair, vocês continuam. Eu vou sair, vocês continuam. Eu vou sair, vocês continuam. Muito bem! Renato do Repórter Show UAU! Estamos aqui na Ré Brasil com aquele meu amigo Thiago, que é o responsável do 15% Brasil. E também tem outras coisas, parceiro nosso, Thiago Parabéns, primeiramente. Antes de mais nada, mais um ano de Ré Brasil. Conta sobre esse espaço com vocês. Obrigado, Renato. É sempre um prazer estar aqui com toda a equipe do J1. Minhas revistas vêm aqui na Ré Brasil lançar a sua linha de produtos. Então, na Ré Brasil, primeira mão para vocês. Estamos lançando um shampoo, um funcionador progressiva, uma linha completa de produtos profissionais para serem usados em todos os salões do Brasil por todas as pessoas que desejam ter o cabelo da Miss e o cabelo do Miss. Bacana, vai estar aqui todos os dias, né? Todos os dias, das 9h às 20h. A gente vai estar aqui com artistas e muitas comunidades. Estaremos aqui acompanhando. Obrigado, Thiago, nosso parceiro. Obrigado, Thiago. Obrigado, Thiago. Obrigado, Thiago. Obrigado, Thiago. Sou o bó aqui no principal. Sou o bó aqui no principal. Estou acompanhando aqui o bó na ré. Oi. Como você vai? Como você vai? Com o bó aqui no meu bó. E esse foi o primeiro dia. Eu tô ficando com a aula de clássico. Meu. Oi. Oi, Lê. Linda, simpática. O pessoal adora a Léo aqui. Lígeramente parabéns por esse vestido. Muito obrigada. Tá bonita, gente. Gente, só quem acha que eu tô linda grita. Eu gosto assim. Léo, o que é isso aí que você tá distribuindo? Que bagana que é legal pra essa marca aqui, a Chiques e Blondes? Chiques e Blondes é uma marca nova no mercado. Eles me procuraram um tempo atrás e eu falei assim, olha, eu não trabalho quando eu não conheço. Eu falei pra eles o seguinte, eu não trabalho quando eu não conheço. Eu fiz isso com todas as marcas que eu já trabalhei. E aí eles me mandaram os produtos em casa e eu fiquei uns dois meses usando. E o que me conquistou foi aquilo que tá naquela foto, ó, tá vendo? Ah, bacana. Chama Bio Regenério. Bio Regenério, gente, aquilo não é um shampoo, é Deus que não há dado. É fantástico. Aquilo conseguiu consertar meu cabelo e trouxe de volta a vida, a vitalidade que eu precisava. Porque eu sou loura, né? É muito complicado, né, gente? E eu tô feliz de estar representando uma marca que eu posso confiar e indicar, sabendo que eu não vou perder minhas fãs, minhas clientes e tudo isso. Bacana, parabéns pelo sucesso. Muito obrigada. A gente acompanha, tá vendo o público que adora você. Vou acompanhar mais essa distribuição. Dá pra uma pessoa bem especial agora, um desses produtos aqui que você vai entregar, a gente vai gravar. Dá pra uma pessoa bem especial, só sou pra você. Pode ser, né? Produto, é claramente. Mas você é justo com quem, né? Tá bom, mas você ganhou. Você ganhou. Eu ganhei com quem! Estou dando pra ele, tá? Obrigado, Léo. Obrigada, amor. É com Deus. É prazer te ver. Até mais. Obrigado, gente. Tchau, Tiago. O que que tem? Léo, aqui, né? Obrigado. A minha mãe tá botando um especial. Você quer falar? A gente tem que gostar. Gente, isso é mais. É ganhar também. Renato, repórter Show Wow. Estamos aqui na Ré Brasil, primeiro dia. Vamos acompanhar esses três dias de Ré Brasil. Confira as matérias, as entrevistas, as marcas e as fotos. Tudo no portal Jornal Livre, canal americano Brasil TV e assim. Valeu. Renato, repórter Show na Ré Brasil.